Salve galerinha, começando mais um videozão aí do canal Hoje, sábado Tô indo ali Tô indo ali na pista Tô indo com os meninos Acabei de botar a moto em cima do carro aqui A minha é a de João Vou filmar um pouco pra vocês aqui agora Mas é isso aí, vlogzão de hoje aí É na pista Olha aí, as motinhas tá aqui A minha Agora o João amarrou bom, viu Olha isso aqui Dizendo ele aqui que é um nó dele A motinha de João tá lá Em cima do carro dele Partiu, né Olhozinho da dois tempos Uma graxinha pra corrente E é isso aí A motinha já tá carregada Vou passar pra buscar o Júlio na casa dele E vou filmando um pouco pra vocês aí Então acompanha o videozão aí, tamo junto O João disse que agora aqui ele vai dar um nó Bora ver o nó dele Isso é um verdadeiro nó mesmo Bora, menino Dá uma porra ligeira aí, vai logo Olha aí galerinha, quem veio me buscar aqui Olha o pé Daquele jeitão Cirurgia feita graças a Deus Agora só recuperar aí Que daqui um dia o testemunho tá de volta Daquele jeito, hein Como é que faz cirurgia, meu filho? É uma delicinha E tá doendo? Mostra que dá uma dorzinha aqui, meu amigo Que a barriga chega dói Querem dar uma bostada Oi galerinha, pra quem não entendeu Quem não tá sabendo de nada aí Quem não me acompanha nos stories É, o bestalhado aqui Tomou uma queda empinando E precisou fazer cirurgia no pé Porque tinha quebrado um osso Tinha trincado um osso Mas se a cirurgia ontem tá tudo beleza E hoje Nem fez o pó cirúrgico aí Nem esquentou aí, ó A tara dele é tão grande pra andar de moto Que já tá aqui, colando aqui, ó A moto tá lá no fundo Ele tá indo pra pista E ele tá aqui, no bolo aqui, ó Já tô de volta até 10, meu patrão Branquinha, zero Então bora, bora Chegamos aqui na pistinha Daquele jeito Olha aí como é que tá Rampinha aqui E o Julião aí Daquele jeito Com o pé na quebrada Qual é a boa, meu pivete? E o pé? Tá zero Daqui a pouco a gente tá acelerando De novo Até que 10 Galerinha, a motinha tá aqui em cima Tirar aqui agora Eu não, né? Ele Bora Pera Bora, duro Levanta aí pra tirar a moto no fundo do carro O cara é esse, né? Ó, bem Tô brincando não Você achou que eu tô brincando? Olha o tapa aqui no Deixa de ser, né? Doido João João Ajuda a tirar a moto no fundo do carro aqui Parece que derrotou minha feminidade, meu primo O que que é isso? Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional Artístico é E hoje o Marco veio conhecer, Marquinhos Ó, a pista da associação É doida O que que você tem a dizer sobre a pista da associação À primeira vista? Muito doida Como é, Marquinhos? Doida demais Isso aí E o piloto do Ama está ali Dá nota lenta, ó Louco, louco, louco Mais uma vez ela marcou presença E o Barreto 82 está aí Fera Aquela aquecidinha em pé Só ouro E o piloto João está aí Também Dando aquela aquecida Mas a tocada do homem já é diferenciada já, hein? E ele tem um toque E ele vem com tudo, viu, piloto? Tá entrando aí Na sua segunda volta já E os férias chegam aí, hein? Ó os dois brincando aí já Aquela acelerada marota forte E ele dá uma aceleradinha forte, hein? Pega Tome E os dois estão naquele treinozinho Leve, daquele jeito, cê sabe, hein? O Marquinhos está na frente, hein? O Marquinhos está enganchando um pouco, né? Aí cê vê que a gente sobressaiu Entrou por dentro A gente sobressaiu E o João está lá com a sua Matadeira de maribundo Como é que é a história? A moto de Marquinhos tem 355 de marco E não sobra mais duas E o Felipe falou que ia baixar o tempo Ele está baixando, viu? 230 metros Glutou a mão mesmo com força Obra de par do vídeo Rapaz, esse cara é meu fã, velho Falou, Júlio Eu venho para a pista, men Não dá nada, não E eu estou aqui Naquele dia Vai seu nome, piloto Caiu E eu estou aqui só com o Telespex João do Pai Homem de Deus O João rodou 30km hoje Para colar o pneu Para vir uma tatara Hoje na pista de motocross O que é que cê tem a dizer Sobre isso, João? O parque sem controlar a moto É, primeiro o pneu Homem do céu O homem tem a tocada forte demais Sujeito parar Para, João Para, João Para, para, para Para mostrar o pneu furado Que ele disse que não estava percebendo O homem tem a tocada muito forte Ei, meu foco é você, seu japonês Meu foco é você O dia que você ganhar de mim Eu venho na moto e o carro jura O dia que você ganhar de mim Eu venho na moto e o carro jura Oi, Júlio, véi Dando taca, véi Bora, Júlio Bora, Júlio Oi, mandando passar Olha só, véi Que cara é O cara não tem a humildade Para assumir Que naquele treino Eu dei uma taca no você, japonês Você não tem Eu vou mandar o vídeo Para a Guilherme colocar no Ei Eu vou mandar o vídeo Para a Guilherme colocar Os caras aqui Eu até admito Bem eu mesmo Mas você É porque você não tem a humildade Eu vou mostrar para todo mundo aqui Agora, japonês Oi, galerinha Já dei meu treino Zão aqui agora Sofri um pouco Bora acompanhar os meninos Quem está aqui na pista Vou pegar um ponto bom Para filmar aqui A pista toda para vocês Se liga aí O João está andando agora Bora botar pressão nele Para ele dar show aí Quase Bora, gol Bora, gol Oi, galerinha Se liga O Julio Vocês acompanharam aí Você viu que Num vlog passado aí Ele acabou me trolando Tirando o cachimbo de vela De De minha moto Mas Eu vou descontar agora Falei que ia ter volta E vou Trouxe uma tinta ali Escondida E vou pintar o gesso dele Ele está com o pé enfaixado Que está Já cirurgia E vou aproveitar Para dar uma trolada Trouxe uma tinta rosa Como de lei E vou Pintar o gesso dele Acompanha aí Se liga O que foi que aconteceu? Por que você não veio junto com a gente? Eu tranquei o carro Com a chave dentro Aí deu bom E o idiota Tendo quebrar meu vidro Tem que ser João, né? Idiota, idiota Que falou É você, Davi Não quer? Ei, ei, ei Olha ele colocando A joelha errada Ele foi Filmei, filmei A tinta está aqui Tinta rosa O Julio está bem aqui Com os meninos Eu vou chegar lá agora E pintar Se liga, se liga, se liga É pra fora, velho É pra fora, velho Olha o que Menina Aqui está Tinta rosa Não, velho É do céu O cara é você, meu É do céu Oi, tá Que ele está paralisado aqui Oi Oi Menina Menina Falei que eu ia descontar Falei que eu ia descontar Falei que eu ia descontar Já até tirava meu negócio daqui Eu vou ser miserável Vai ter volta, velho Vai ter volta, velho Que cara é você? Não Calma aí, como ele está paralisado aqui Ele não pode fazer nada Que cara é esse, velho? Não É spray mesmo, não é? É, aqui Caralho Vem de rosa ainda, velho Ei, você tem que ficar cadeira aí, pô Nada Vai matar ele Cadeira não tem nada, velho Vem, cara, é você Ó, eu ia descontar Falei que ia descontar Tá vendo aí? Põe aí, ó Pique Ele está gritando no negócio desse É, pode acreditar O que você achou, chupinha, da cor nova dele, combinou? Essa aí, você não é a cor da roda da minha moto, não Olha aí, galera Eu falei que ia descontar Falei Que ia pegar esse bicho de algum jeito Falei, não me trola Não me trola Que eu vou descontar Mas tá aí, ó Olha a cara dele aqui Ei, já começou o serviço, termina logo Ah, calma aí que eu vou pintar direitinho Olha aí, galerinha Ele ficou arrependido Mas disse que ficou feio aqui agora Só um lado só Diz que se for pra tomar uma bronca Pra ser trollado Tem que ser trollado o tempo todo, não é, não? Vou sair do seu lado aí Que eu não tô aguentando nem olhar pra você, velho Olha pra você Fala um 821, 821, 821 821 Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás é um 812 8 alguém Tá bom, pode ser muito bonito assim também não Oxe, tem uma porra, você sabe que tá na minha porra? Não tá aí? Pode ser tão bonito assim também não Beleza, pô Beleza, pô Tá certo Você quer que fica bonitinha? Tá Aí, ó Depois vocês falam que eu sou o judio de julho Olha lá onde é que eu tô levando Aí, velho Ficou doido, viu? Esse rosa aí Beleza Na moral Vou levar o judio pra cima da rampa ali Pra ele poder acompanhar de perto lá Não é não, nenê? É, pô Meu Deus Meu Deus Ele é todo original Ele é todo original Vocês gostaram aí da trollagem ou não? Oxe, eu achei bonito É, pô Ficou lindo Ficou gatinho Tô uma mona toda Agora sou uma mona de verdade E lá vem chupinha lá Vai beirar agora Vai beirar agora Beirou, beirou, beirou Oi Vai, Júlio Torce pra ele, Júlio Vai, chupa Vai, chupa Vai, chupinha Vai, chupa Vai, chupa Finalzinho de treino Daquele jeito Saci da perna rosa tá aqui João Gordão tá ali Se vira, bota sua moto só, vai Faz do jeito que eu falei Empina ela Empina ela e bota Pode botar aqui Fica de boa, pô Bota aqui agora Bicho vagabundo, velho Eu ia levar meu relógio mesmo, velho Bora, devolve, descarado Finaliza o vlog e você, vai Então, rapaziadinha Finalizando esse vlog Eu já ia na pista do CTG Deixa um like Se inscreva no canal do Gui Barreto 82 E essa trollagem vai ter volta, viu Como? Vai ter volta, meu patrão Você acha que vai ficar assim? Saci da perna rosa Saci da perna branca Não dá rosa não Então é isso aí, galerinha Finalizando o videozão Valeu, falou e fui Naquele jeito Bum explodiu Volta o pezinho É Estourada a barreira da Bahia